Conta aí a história André, vem cá, vem cá, vem cá Olha, eu tô cortando a cara, né, contando a história Conta a história, eu quero saber Vai Quer saber o tempo da minha mãe? Cala aí, fala aí, fala aí Tá chuva não, desde que o virei nada me batia, fala aí Cala aí André Agora criança? A minha mãe tinha uma cita, ela era uma mariquinha Eu tô olhando pra ela, já sabe Era de couro cru? Quando batia, ficava vermelhão? Vermelhão? É sério, André? Também não dá nada, né André? Dá trabalho, dava Dá por dia Aquilo ali, eu te batia No meu lado, descia, era? Ah, pai E quando o meu pai falava assim André Vou guardar um quilo de sal grosso Pra dar o banho Vixe, minha mãe falou isso Vou te dar uma surra Minha mãe apanhou grávida Nada falou isso E eu aprontava mais ainda E eu sabia que ia apanhar em dobro A minha mãe apanhou de mim grávida Porque ela falou que tomou um banho de sal grosso Que ela só lançava Numa bacia de ferro Aquelas bacias de ferro É alumínio? É alumínio? Era mais surra E aquelas bacias que fazia Tchau Aí fora os banhos de cachoeira Qual é a tomar? Abri a boca, besta Abri a boca Porque ela estava ruim E o medo de apanhar Minha avó era assim Grinásia, que Deus adeia Mas é uma verdade Meu avó falava assim, eu vou te bater Era a tampa da panela O que ela tinha na mão Pau, 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 pau Eu já apanhei de fio Já apanhei de ripa, já apanhei de cipó Eu também não era gente Hoje em dia tem Os psicólogos, né Que tem esses negócios, não sei o que Meu psicólogo O herói O cipó Apanhei, apanhei bonito Mas já bateu menos Mas bateu com força também Amor, o que eu falo com você? Eu já apanhei pouco? Minha mulher nunca apanhou Nunca levou um tapa, né amor? Ela tá nível, né? Mulher de cacá, fazer o quê? Mas eu apanhei Eu só tomei no... Furiquinho, furiquinho Nunca apanhou, né amor? Sua mãe falou assim, eu vou te bater A minha... Como é que fala amor? O que eu gosto de falar é A minha educação foi diferente Foi na parte do tapa A da mulher foi só conversando A da mulher foi só conversando Conversando no grito Minha mulher... Minha... Minha... A minha mulher Minha avó quando ela gritava Esse aqui eu vou bater de cinto Não vou? Fala que eu vou, rapaz Fala minha autonomia Opa Nossa, ela até correu aqui Vou bater no cinto Mas eu vou bater você na sua bunda Gente, minha autonomia, rapaz Nessa bundinha gorda, bonita de bater Vira aí Mamãe vai bater Oxi, não deixa não Na minha época eu não tinha que deixar Eu apanhava e pronto, acabou E na sua você tem que deixar, é? É Você tem que autorizar Eu vou bater na sua bunda Hã? Se eu quiser bater na sua bunda Você tem que deixar, é? Tem Eu não posso bater se eu quiser? Ah, rapaz Os tempos mudaram, viu? Na época de Grinagem Eu só play nela Aí todo mundo falava assim Que eu não vou falar o nome de todo mundo Porque eu não sou obrigada É rebelde Não vale nada Não presta igual a mãe Mas hoje eu tô aqui, ó Amor Aquelas coisas lá de psicólogo e tudo Hoje em dia tem psicólogo, né? Minhas crimas foram psicólogos Não sei o que As viadades da porra toda E na minha época eu tinha que apanhar, né? Porque tava certo É porque eu não prestava que eu era rebelde Minha mãe foi pra São Paulo Eu morava com minha avó Eu só apanhava Amor Aí eu só apanhava Morava com minha avó Fazia um monte de coisa errada E eu era coisa ruim, né? Eu era isso, amor? Todo mundo sabe falar do que tá vendo Ninguém sabe o que eu tô passando Tô mentindo Com o copo de TV ali na mão Filmando o pessoal Não tá passando não Hoje em dia Só eu sei o que eu já passei Tchau Tchau